Sabia que uma das profissões mais escassas na internet é o designer gráfico? Essa é a oportunidade de começar a faturar seus primeiros 3 mil reais na internet vendendo apenas os seus serviços de design. Clique agora no primeiro link da descrição e venha aprender a ser um designer gráfico. Cheguei em casa, sozinho tocando. Carne no fogo, ó. Linguiça. Linguiçinha. Vamos tomar de louco! Ó. Música. Vai fazer o que, Kumada, agora? Vou fumar. Vai fumar o que? Um cachimbi? É. Oh, graças a Deus, homem. Kumada tava perdendo hoje. Perdei lá no faí. Ah! Eita, minha vida! Kelvin, abra aqui. Abra aqui pra eu. Abra aqui pra eu. Cadê Arthur? Cadê José? E tá? Tá estudando, né? Falei reforço, meu nego. Eu tô ajudando. Tá também? Não. Oh, graças a Deus. Padim, eu dou esse negócio pra tu. Sim. Um presente. Sim. O que tu pediu? Uma bola. Foi nada. Eu dou essa bola pra tu. Obrigada. Eee, meu nego. Pra Kelvin também é a trouxa, ó. Aqui é o vão. Aê, Kelvin. Balou, né, agora, fi? Ai, mas queijo. Vamos brincar com ela também, né? Hum? Brincar. E passar a minha bala também. Vamos trazer a bola pra ele também. Mostra os partos também, ó. Vamos dar um susto e sacar a bola. Vamos jogar aqui com a... Gostou? Gostei. Ô, meu gatão. Agora vai virar... Vai ficar querendo deimar, Padim, agora. Hã? Tem rola que nem deimar. Chega, tá forte, ó. Tá... Tá malhando. Mostra o músculo. Eita. Tá lá pra pneu pesado. Pneu? Vai pra fora. Oh, graças a Deus. Olha o outro ali, ó. Estuda, Kelvin. Kelvin vai virar médico, né, Kelvin? Eu vou virar polícia. Vai virar polícia? E tu, Kelvin? Fala, Kelvin. Ô, Padim. Fala, não. Tá focado, ó. Ô, Padim. Oi? Ele disse... Não deu conta na cadeira, ele disse que ia ser vaqueiro. Ô, vaqueirão. Eu também ia ser vaqueiro. As suas lágrimas estão regando o sol E germinando a árvore que vai crescer E o que hoje você não vê resultado Amanhã lá na frente Se você chegou até o final do vídeo, Não esquece de clicar aqui embaixo no like Isso vai ajudar muito na distribuição Ah, se você quiser continuar vendo mais vídeos Aqui no card você vai encontrar várias opções Então é isso Até o próximo vídeo